Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área e hoje para falar sobre os novos reforços do Vasco. Vocês têm pedido aí para eu comentar o que eu acho dos novos reforços, né? Eu vou falar aqui então do João Vitor e do Robert Rojas, que foi anunciado aí nessa quinta-feira como novo reforço do Vasco, dois zagueiros, curiosamente. Mas eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente aí, né? O pessoal normalmente, quando quer uma análise do jogador, quer para a gente ouvir se valeu a pena ou não, se foi uma boa contratação ou se foi ruim. E eu não vou muito por esse caminho não, né? Primeiro porque eu acho que para fazer essa análise você tem que fazer com propriedade, né? Fazer que nem o Garoni faz lá, assistir alguns jogos do jogador, analisar os números, para aí você tentar chegar a alguma conclusão. E mesmo assim, não vai ser uma conclusão definitiva, né? Não dá para ser taxativo se vai funcionar ou não. Se fosse tão fácil assim, os scouts dos clubes não estavam ganhando tão bem para fazer esse trabalho e a gente não veria um índice tão alto de erros, né? Todo mundo ia acertar nas contratações. Então, se fazendo direito já é difícil, quanto mais fazendo aí na orelhada, né? Ah, não, não gostei. Aí, por que o cara não gostou da contratação? É porque, não sei, a torcida de onde o jogador está reclama do jogador. Ou então eu gostei porque o jogador ganhou um prêmio, foi artilheira dois anos atrás. E, cara, é claro que isso são pontos que abonam ou que vão contra o jogador, né? Um jogador não ser querido pela torcida que ele joga é sempre um ponto negativo. Ele ter sido artilheiro é sempre um ponto positivo. Mas são, cara, fragmentos, um grande caldeirão de coisas a se levar em conta que são rasos para analisar se vai funcionar ou não. A gente tem, pô, vários exemplos no ano passado mesmo. Se você fosse chegar no começo do ano e perguntar para a torcida quem vale a pena contratar, o Pedro Raul ou o Verrete? Pô, todo mundo ia falar o Pedro Raul. Ah, um jogador mais novo, artilheiro do brasileiro. Pô, tu vai contratar um cara que está lá no Campeonato Argentino, já velho, nunca se destacou. Ah, Pedro Raul. É Maicon ou Capasso? Pô, a galera vibrou quando o Capasso veio e, né, caiu para cima quando veio o Maicon e, no final, quem foi que se firmou no time titular? Puma Rodrigues ou Paulo Henrique? São vários exemplos. Aí você vai falar assim, ah, não, mas tem também uns caras que a gente já sabia que ia ser ruim, né? Tipo, o Carabarral, sei lá, o Juan Cruz, todo mundo falou que ia ser ruim, é. Pois é, não é. Se também vocês sempre errassem, se a massa sempre errasse na análise, ia ser fácil também. Era só pensar o contrário. E, na verdade, não. Às vezes acerta, às vezes erra. A gente não pode ser muito... Ficar muito apaixonado pela própria opinião. Ah, tá maluco! Não devia ter trazido esse jogador. Ou, caramba, agora resolveu. Acho que a gente tem que ter paciência, ser paciente e, cara, esperar para ver o que vai acontecer, né? O que a gente pode fazer de análise, que eu acho mais interessante nesse momento, é analisar, tentar entender por que dessas contratações, né? Qual é a ideia por trás? Por que o Vasco se movimentou para trazer esses jogadores? O que isso pode significar? É muito interessante, por exemplo, que as duas primeiras movimentações do Vasco no mercado sejam para reforçar a zaga, que, teoricamente, é a posição que veio aí mais consagrada, vamos dizer, né? Terminou o ano assim mais por cima, tanto com o Medel quanto com o Maicon sendo muito elogiados. O próprio Léo Pelé tem uma parte da torcida que critica, mas fez um bom ano, né? E aí vai trazer mais dois zagueiros para essa posição? O que isso indica, né? Acho que isso passa muito por duas coisas. Primeiro, por uma questão talvez mais pessoal. Os nossos dois zagueiros titulares hoje, o Medel e o Maicon, são dois jogadores já mais veteranos. Então, é natural que não dê para contar por uma temporada inteira com eles. Eles vão se desgastar, eles vão cansar, eles vão se contundir, né? Vão precisar de descanso e até por uma questão tática também, porque são dois jogadores que são, até pela idade, mais lentos, né? Não são muito bons na saída de bola. E aí, de repente, você traz, por exemplo, um João Vitor, que é um jogador que... E isso é uma coisa que a gente tem que analisar também, né? Qual é o objetivo do jogador que você contrata? O que você espera daquele jogador? O João Vitor, pelo valor que foi pago por ele, a expectativa é de que ele venha para ser um titular absoluto. Você está pagando 6 milhões de dólares, se não me engano, algo nesse nível, por um zagueiro, é um valor alto, né? Então, é um jogador que chega com a expectativa de ser um titular da zaga, ser ali o xerifão do time, né? E ele vem com características de ser um jogador mais veloz, de ser um jogador com uma boa saída de bola. Isso, para mim, sinaliza que, por mais que o Medell e o Maicon tenham ali, pô, quebrado o galho... Até é injusto com eles falarem quebrar o galho, né? Mas, atendido bem a demanda do Dom Ramon, diante das circunstâncias que a gente atravessou no final do ano passado, talvez, para esse ano agora, ele projete um esquema tático diferente, né? Melhorando a saída de bola lá atrás, talvez uma marcação mais alta, subindo os zagueiros. E aí você pede zagueiros mais velozes, e, de repente, o Medell e o Maicon não se encaixam nesse esquema tático. Tem gente também que dá a entender, né? Que imagina que isso possa sinalizar, a vinda desses dois zagueiros, possa sinalizar a tentativa de jogar com três zagueiros, porque, pô, a gente já tem, a gente já tinha o... Que nem eu falei, o Medell, o Maicon e o Léo Pelé. Três bons zagueiros que se destacaram na última temporada. O Capasso acabou não se destacando tanto, mas teve uma contusão também. É um jogador que foi caro no ano passado. Não sei, tem expectativas sobre ele ainda ou não? Então já são aí só cinco. Aí agora traz o João Vítor, traz também o Rojas. Tamo cheio de zagueiros, né? Tamo cheio de zagueiros. O que a gente vai fazer com tantos zagueiros? Será que é porque vai jogar com três zagueiros lá atrás? Não esquema mais de ala? Não sei, né? É uma possibilidade também que a gente tem que analisar. O Rojas, ele vem... Vamos analisar então a vida, né? Vou terminar só com o João Vítor antes. O João Vítor, que eu falei, cara, é um jogador que se destacou muito no Corinthians, pagou seis milhões, vem com esse status de ser titular. Pra mim, ele vem pra ser um dos titulares do time. O Rojas, eu acho que já vem numa outra questão. Ele teve mais reação também, uma reação mais contrária. Muita gente foi contra, não gostou da contratação, porque acho que o torcedor sempre espera que venha o titular, um cara que vá ser melhor do que os outros que tem no elenco. Claramente não é o caso do Robert Rojas, mas eu acho que ele vem pra complementar o elenco. E se ele vem, porque, de novo, o João Vítor veio por seis milhões. O Rojas tá vindo por novecentos mil. Olha a diferença de orçamento, né? Então vem com ambições mais modestas. Acho que ele vem pra completar o elenco. Ele é um jogador de confiança do Ramon. A gente já tentou ele no meio do ano passado, vocês devem se lembrar. Na época, até se projetava mais ele vindo pra ser um substituto do Puma, jogar pela direita, porque ele também joga. Ele tem essa função de coringa, parece, né? Ele é zagueiro, mas ele joga de lateral direito, também joga de volante. Então, pode ser esse coringa faz tudo, aquele cara que tá sempre entrando ali no meio do time. De novo, de repente nem vai ser tanto que nem zagueiro. Se não mudar nada, se não emprestar, que essa é uma outra possibilidade que a gente pode projetar aí, é se já tá se pensando em, talvez, se desfazer, né? A gente tá se pensando em desfazer de algum desses zagueiros que a gente tem no elenco hoje. Não vai ser o Maicon, que acabou de ter o contrato renovado. Medé, eu acho difícil também. No caso, pra mim, seria ou o empréstimo do Capasso, ou, de repente, ali uma proposta, que a gente não sabe, pelo Léo Pelé, não sei. Mas se não mudar nada, eu vejo mais, de repente, o Rojas jogando fora de posição, improvisado, até como volante, que eu espero que a gente ainda traga um primeiro volante de qualidade pra ser o nosso titular. Mas até agora, o que a gente tem de volante? Tem o Zé Gabriel, né? Que fez um bom ano passado até, mas é pouco pra ser o nosso titular absoluto. O De Luca, que ninguém sabe direito como é que joga. Ficou um ano parado. Então, assim, uma incógnita máxima em cima do De Luca. E depois é o quê? Cocão, jogador muito novo pra gente confiar. Vai tentar botar o Jair ali de primeiro volante. Ou vai improvisar o Rojas. De repente, o Rojas entra nessa, né? Ou, de novo, na lateral direita, o Paulo Henrique terminou em alta. A gente pagou uma grana boa por ele. Acho que deve ser o titular da posição. Tem o Puma também pra brigar ali. Começou bem ano passado. Teve um ano bem mal na maior parte. Mas no final também fez bons jogos, fez bons gols. Acho que num esquema em que você pensa em liberar mais o lateral direito pro ataque, o Puma pode ser uma solução. Mas pode ter a situação contrária, né? Um jogo onde o Vasco quer se fechar mais. E aí, de repente, pode usar o Rojas como um lateral direito mais defensivo, né? Meio a função que o Bambu fez ano passado. Se a gente parar pra pensar, ano passado o Rojas quase veio pro Vasco. Ele vinha pra ser lateral direita e não conseguiu lá. Tinha que renovar o empréstimo. Teve um problema entre o Rojas e o River Plate. Por isso, ele acabou não vindo pro Vasco. E aí quem fez a função que era imaginado pro Rojas? O Bambu ficou mó tempão lá jogando improvisado de lateral direito. Se agora vem o Rojas pra essa posição, talvez a gente evolua, né? Acho que o Rojas pode fazer mais a pena aí. Criançada gritando pra caramba aqui agora. Outra possibilidade, jogar com três zagueiros, os dois zagueiros da ponta. Tem o Léo que faz as funções de lateral esquerdo, né? Começou como lateral esquerdo. O Rojas, do outro lado, fazendo como lateral direito. De repente, a vinda dele indica esse esquema tático também. E até uma mudança, que nem eu falei. Não é que eu acho que vai ser sempre assim. Mas eu acho que talvez o Ramon, ele queira brincar com isso, né? De ter esquemas táticos diferentes dependendo ali do jogo, da estratégia, da qualidade do adversário. Outra coisa que o pessoal fala também, né? Crítica, pô, mas a gente vai precisar de gente pro ataque e tá contratando pra defesa. Galera, isso aí é uma crítica que a gente só pode fazer quando terminar a janela. Se chegar lá no final e só trouxe dois zagueiros, eu também vou achar ruim, né? Agora, começou pelo zagueiro, não quer dizer que não vai contratar. Até onde eu sei, o orçamento ainda tá bem aberto aí. Ainda pode vir bastante jogadores. E eu estou na expectativa de que vai vir gente pro ataque ainda. Que nem eu falei, pô, precisa de um primeiro volante, pra mim é super necessário. E lá pra frente também precisa de alguém pra disputar posição com o Verrete, né? Um centroavante ali pra ser no mínimo o reservador do Verrete. Um ponta que seja melhor que o Gabriel Peck pra fazer o outro lado. Até um meio campista ali pra... A gente não sabe ainda o quanto que o País vai poder jogar. Acho importante também. Mas acho que isso a gente vai ver mais pra frente, né? De maneira geral, eu gostei das contratações, então. Claro, coloco mais expectativa em cima do João Vitor. É um jogador que, pela estrutura da contratação, é um jogador de quem a gente espera mais. Mas acho que o Roja pode ajudar também aí na composição do elenco. Acho que a gente fica com uma defesa bem sólida, né? Pô, o Léo Jardim. Já tava com um miúlo sólido ali, né? O Léo Jardim, o Maicon e o Mediel. Agora chega o João Vitor. Ainda tem agora pela direita, e vou pra jogar de volante aí, o Rojas, que é um cara de confiança. Um jogador de 27 anos, né? Até a idade é legal. O Rojas tem 27, o João Vitor tem 25. Então, mais próximos daquela idade onde o jogador atinge o seu ápice. O Piton pela esquerda também. Acho que do meio pra trás a gente tá bem, assim, coberto ali na zaga, melhor dizendo, né? Agora, do meio pra frente ali, do primeiro volante e tal, a gente ainda tem que ver. Vamos ver como vão ser as movimentações aí do Alexandre Matos e o que o futuro nos reserva. Mas até agora, tô gostando da movimentação do Vasco. A gente conseguiu segurar a maior parte do elenco, a parte que importava. Estamos partindo pras contratações e acho que vai funcionar. Beleza? Isso era o que eu tinha pra dizer por hoje. Diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre esses dois reforços do Vasco. Qual a expectativa de vocês. Como é que vocês imaginam o Vasco jogando com esses dois. E se tudo der certo e nada errado, amanhã a gente volta com mais um assunto do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Tá combinado. A gente vai se falando.